Senhores, eu demorei um pouco para poder trazer esse vídeo aqui para vocês e o motivo disso ter acontecido, sinceramente, é que eu não sei direito o que dizer, sabe? É sério mesmo. Não dá para entender mais esse planejamento da Ubisoft. Eu já fiz vídeos aqui falando um pouco sobre isso e tal, mas eu acho que esse cancelamento do The Division Heartland, ele serve para mostrar ainda mais que esses caras estão muito perdidos, sabe? Aliás, eu acho que a única convicção que eles têm hoje é em relação a Assassin's Creed mesmo. Enfim, é uma pena, principalmente para nós que somos fãs de outras franquias dele, como é o caso do próprio The Division, de Splinter Cell, até do Rainbow Six mesmo, dos antigos e tal, com história e tudo mais. E uma outra coisa que me deixou bem intrigado em relação a essa notícia, especificamente do cancelamento do The Division Heartland, é que eu não cheguei a ficar assim, sei lá, chateado com esse cancelamento, sabe? Eu acho que meio que inconscientemente eu já esperava isso em algum momento. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Na verdade, eu sempre tive meio que a impressão de que esse jogo, ele poderia assim, tranquilamente se tornar um modo de jogo dentro do The Division 2. Ele não precisava ser necessariamente um jogo standalone, sabe? E essa, inclusive, era a mesma impressão que eu tinha em relação a Rainbow Six Extraction, por exemplo, e a Ghost Recon Frontline. E, de repente, pode até ser esse o motivo desse cancelamento, né? De repente, a Ubisoft entendeu que lançar jogos que meio que parecem umas DLCs ali, não dá muito certo. Os melhores exemplos disso são exatamente o próprio Rainbow Six Extraction, o Skull & Bones, que saiu recentemente, o próprio Ghost Recon Frontline, que, aliás, foi cancelado antes, mesmo de ver a luz do dia, coitado. Mas esse realmente apanhou bastante. Enfim, vamos lá falar sobre isso. Eu comecei aqui disparando com tudo, estava com esse negócio meio que engasgado na garganta aqui. Acabei não me apresentando, mas, enfim, eu sou o William Hoff. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação enorme ter todos vocês por aqui. E hoje, como vocês já puderam notar aí, vamos falar sobre o cancelamento do The Division Heartland. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, eu sei que nesse exato momento tem muita gente na comunidade do The Division tentando meio que entender o porquê desse cancelamento. Estou dizendo porque eu também meio que passei por isso nos últimos dias. E aí a gente fica pensando se agora eles vão focar em novos conteúdos para o The Division 2, se o Heartland vai ser transformado no modo de jogo do The Division 2, ou enfim, se vão dar andamento ao The Division 3, que a gente já teve um vazamento, um rumor falando a respeito aí e tal. Um negócio bem distante, mas a gente já teve um direcionamento nesse sentido. E aqui eu acho que todas essas suposições elas são bem válidas, inclusive. Só que também eu acho que a gente tem que levar em consideração que nenhuma dessas opções pode ser a correta. De repente, o cancelamento desse The Division Heartland pode ser só mais uma vítima mesmo da falta de planejamento da Ubisoft. Já pararam para pensar nisso? Ou então, de repente, essa é a nova estratégia da Ubisoft aí para ver se um jogo vai ter a aceitação do público. Eles criam uma demo, disponibilizam isso num teste fechado e aí espera a repercussão da fanbase para ver o que é que eles vão fazer, né? E aí se o jogo em questão ele for bem na opinião do pessoal, eles continuam, como foi o caso do X Defined. Mas se o jogo não for lá muito bem recebido, ou se for muito divisivo, como é o caso do próprio The Division Heartland e do Ghost Recon Frontline, aí eles já cancelam logo para poder não correr o risco de lançar e terem um prejuízo grande e tal. Enfim, a verdade é que a gente não sabe, ninguém sabe. E a impressão que fica é que hoje qualquer projeto da Ubisoft pode ser cancelado assim do nada. Claro que esse clima de instabilidade atrapalha muito a vida dos fãs que querem ver outras franquias da Ubi voltando, porque sinceramente ninguém aguenta mais tantos Assassin's Creed, não é verdade? Eu sei que vocês também concordam com essa afirmação, mas de qualquer forma comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse cancelamento, o que é que vocês acham do futuro do The Division 2. Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.